Como eu planejei, agora tudo que eu tenho que fazer é um pouco disso e um pouco daquilo e um e um e um e um. Ei, espera aí pessoal, espera aí eu. Beleza. Eu gosto da Suzana. Acho que a gente tem que trocar o Jailson pela Suzana. O que vocês acham? É que ela é muito forte, é muito bom jogar com a Suzana. Eu vou deixar a Lizdy aqui. Justo, Kappa, Volosêmia, briga de mães. E aí, como que vai ser a parte? Já eu sou maior que Suzana. Tiro Ness. Pega a Suzana. Ah, eu não sei galera. Vamos jogar um pouco com a Suzana. Mas antes, vamos rapelar o Jailson. Mas antes, vamos rapelar o Jailson. Ah, ela já encontrou. Ah. Ah. Agora eu vi vantagem. Eu vou pôr o cover da Lizzy para ela entrar na frente, porque o ult dela é o que cura. Então, eu quero que ela apanhe mais. Tem que dar uma upada nos seus personagens. Ah, então. Eu só fugi das lutas para o jogo ir mais rápido. Mas aí fica mais legal assim. Porque os bosses ficam mais difíceis. Acho que o Jailson é por aqui. Aqui mesmo. Bom, vamos salvar, né? Já que agora a Suzana está na parte. Lizzy, Blonde e Suzana. Capa. O que está acontecendo nessa cidade? Está meio acabadinha. Comentário vai Suzana. E é só um lugar para mim ajudar. Ah... Caraca, eu odeio quando acontece isso. Vamos conversar aqui. Hum, que foi? Se quiser comprar, é atrás do balcão. Nossa, que cara desumilde. E se quiser comprar, é atrás do balcão. E se quiser comprar, é atrás do palco. Cara, eu não vou comprar nada de você também. Vem pra cá que eu tenho que ir. Ei, senhor golfinho. O meu nome é Priscila. Me diz o seu. Quem são vocês? Vocês são da corporação Sheenra? Não, não é isso. Não temos nada com a Sheenra. Exatamente. Não acredito em vocês, caiam fora daqui. Beleza. Ai meu Deus! Susana. Tome cuidado, senhor golfinho. Ei, aguenta aí, estamos indo. Isso, boa menina. A Susana é mais forte da parte. Ah não, o Nessa ainda dá mais dano que ela Ah, ele fica envenenado Devia ter envenenado ele no começo Ô louco Que violência Bom, acho que agora é uma boa hora pra usar o limite Agora que ele distribuiu o dano bem Não jogou em volta de AOE Aê, ficou envenenado Tá tudo bem agora Rino Jackson, boys Ah, eu não lembro o que eu tinha que fazer Será que eu tenho que atacar aqui? Vou tentar matar ele antes Ah, eu não lembro Ah, eu não lembro Acho que eu não vou conseguir matar ele antes Tá, eu vou ter que descobrir Como que tira Como que tira? Eu tenho que castar uma um spell? Bom, enfim Tá tudo bem Só a Lizzie foi uma Uma casualidade A felicidade Desistindo Espero que ela não esteja morta Priscila Keep Lizzie Ela não está respirando Ajude a Priscila Rapazinho, boca a boca já Boca a boca Nessa, rápido Mas, ela é uma criança Vai logo, Nessa O que não sabe como vem aqui Eu vou te ensinar Eu acho que vou ter que fazer isso Pegue bastante ar e segure bem Então sobre tudo nela Faça antes que seja tarde Aperte o botão quadrado uma vez Inicie o medidor Aperte novamente para parar o medidor Tá E aí Amém. Ela vai morrer. Eu lembro que tinha que, tipo, eu tinha que parar no negocinho azul. Às vezes eu tenho que encher bastante, às vezes é pouco. Boa noite, Gauss. Seja bem-vindo. Meu Deus, ela vai morrer. Não, eu tô fazendo um bom trabalho aqui. Eu vou explodir a menina. Priscila, você está bem? Não estou aproveitando. A menina vai morrer só a fumaça de cigarro no pulmão do Ness. Tá, beleza, beleza, beleza. Ei, entre um pouco. Ok, moço. Eu escutei o que aconteceu. Você salvou a vida da Priscila. Você deve estar muito cansado. Se quiser descansar um pouco, fique aqui. Sinta-se em casa. Quer descansar? Vamos descansar. Se me lembrar algo. Você de novo? Quem é você? Você vai descobrir em breve. Mas mais importante ainda. Cinco anos atrás. Cinco anos atrás, Nibelim? Quando você foi ao Monte Nibel e a Yuna foi a sua guia, certo? Sim. Eu fiquei surpreso. Mas onde a Yuna estava sem ser dessa vez? Não sei. Foi uma grande oportunidade para vocês dois se verem de novo. É verdade. Por que vocês não se viam sozinhos? Eu não sei. Eu não consigo lembrar claramente. Por que você não tenta perguntar a Yuna? É. Então levante. Ei, acorde. Acorda, Ness. E o Yuna, quando o Cefat e eu fomos para Nibelim, onde você estava? Nós nos vimos, certo? A outra vez. Hum, isso foi cinco anos atrás. Eu não me lembro. Mas tem coisa estranha lá fora. Vem ver, Ness. O que está acontecendo aqui? Eu ouvi que aquela garota recuperou a consciência. Obrigado pela ajuda. TAM! TAM! Desculpe, eu confundi você com um desses caras da Chyna. Está tudo bem. Vou lhe dar algo especial. É um amuleto. Cuide bem dele. Matéria Chyna. Caramba. A primeira sumon do jogo! Que música é essa? É bem animada. Eu ouvi que eles estão ensaiando para recepção do novo presidente da Chyna. Hufas, preciso acertar umas contas. O vovô e a vovó me falaram que essa praia era linda quando eles eram pequenos. Mas depois que a China construiu a cidade lá em cima O sol parou de brilhar aqui e a água ficou poluída Eu cresci com a história e odeio muito a China Muito Você acha que o Rufus está pensando em cruzar o oceano por aqui também? Isso quer dizer que o Sepharic já cruzou o oceano? Nessa, você não deu jeito no Rufus? Temos que chegar na cidade lá em cima Será que não dá pra subir a torre? Não, não Tem uma corrente de alta voltagem em volta da torre Não chega muito perto, é perigoso Mas você pode conseguir se o Sr. Golfinho ajudar Me segue Ok Vamos pedir ajuda pro Sr. Golfinho Tô de alta vontade Acho que significa que o Ness vai ter que dar um jeito nisso Tudo bem, melhor deixar isso pro Ness Estamos contando com você, Ness Ei Espere aí Espere aí Vai, eu vou ter que resolver isso então Essa música é muito boa E se você ver Sem, você ver Sr. Golfinho Uiii Que coisa incrível Eu nunca vi um golfinho pular daquele jeito Bem legal, né? Quando sobra, ele abre Tal, beleza Esse daqui é um minigamesinho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vai, barquinho. Tchau. 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 E aí Nicola, seja bem vindo. Vamos subir a escadinha aqui. Iauna, você está certo. Não é possível, para onde eu tenho que ir? Acho que eu já falei com todo mundo. Ah, eu não falei com o Jailson ainda. E aí A Susana está gorfando. Não é, você está usando o óculos Gunnar? Não, eu estou... É o meu óculos normal. Eu não sei porque ele fica meio amarelo. Na stream. Ele é normal. Óculos de grau normal. Finalmente, era para falar com a Lizzy de novo. Tem uma matéria ali sim. Mas eu não posso pegar ela agora. Hum, ok. Deu treta. Todo mundo sumiu. Todo mundo bem? Vocês estão bem, hein? Todo mundo está aqui, certo? Ei, pera. Você não acha que aquela pessoa suspeita é o Sephiroth? Sério? O cacete, como é que eu vou saber? Vamos descobrir. É a coisa mais lógica se fazer. Então, quem diria? Eu não. Eu nem gosto do Sephiroth. Vamos com o de sempre. Sephiroth, certo. Vamos. É, agora que eu já peguei a parte... Putz. Ah, tá. Vou conseguir salvar. A gente é a versão de cosplay de Popeye. Agora eu vou poder pegar a matéria. Porque a Susana não vai mais estar na frente. Qual é o melhor lanche de Londrina? Sei lá, pode ser o Maneco ou o Fogueira. Mas o mais famoso daqui é o Arnaldos. Sem dúvida. Qual que foi a matéria que eu peguei? Au. Ah, vamos dar uma Shiva pra ela. Putz. Ela precisava de alguma coisa um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte não. Ah, a droga travou. Todo mundo fala desse Arnaldos. Realmente. Ele é o mais famoso daqui de Londrina. Droga. É que eu queria dar o HP Plus pra ela. Ela tem muito pouco HP. Ah, eu vou fazer isso aqui, tá certo. Vai, eu vou colocar ela aqui só pra... Pra ela ir upando. Nem que ela não tenha utilidade no momento. Aumenta essa Khan aí. Quero ver você melhor. É porque eu... Não tem como eu aumentar ela. Atrapalha demais daí o jogo. Daí eu tive que diminuir e tal. Vamos passar. Errou! Não é o Saara. Saara é o lugar de deixar o arma só. Mas ele nem é o... O melhor. Também não é um dos mais famosos. Que fome, PQP. Me deu fome também agora. Vem a verdade. Sai da frente, corpo. Wind Slash. O que que é isso mesmo? O que que é o Wind Slash? O que que é o Wind Slash? Ah, é uma arma pra Suzana. Ah, agora sim. Agora sente firmeza. Ah, e o AP é em dobro. Então ela upa as matérias que estão equipadas nela em dobro. Ah, eu vou ter que pôr o Restore aqui. Eu vou deixar... Ah, ah. Vou trocar aqui. Por aqui. Pronto. É nessa ordem que eu tinha que ter feito ainda. Pra deixar algo que já tinha upado um pouco mais... Na arma. Por que a Suzana tá no nível maior que a Lizzy? Porque a Suzana acabou de entrar. Tá que surpresa. Ó, que legal. É um leque. Qual o melhor shawarma? Ah, o Buzara é bom também. Meu Deus, vamos sair dessa batalha. Tudo bot. Tô só assistindo a preguiça de digitar. Sephiroth. Não, não é ele. Depois de um longo sono... A hora... A hora chegou. Olha a Ness. Sephiroth, você está vivo. Quem é você? Você não se lembra de mim? Meu nome é Ness. Ness. Sephiroth, o que você está pensando? O que você quer? A hora. É agora. Nice. Primeira luta contra a Genova do jogo. Ou Genova. Como eu falava quando eu era criança. Essa com Thunder. Vamos começar com Jeeva. E a Suzana vai dar um limite. Nossa, essa musiquinha da Genova é muito boa. Ah, essa é a primeira Summon do jogo. Olha que legal. Ela é uma spell diferentona. Ela Summoneia. Um Minion. Que dá dano. Bastante dano. Mas eu não posso usar ela várias vezes na batalha. Tudo depende do nível dela. Se ela estiver no nível 5, eu posso usar ela 5 vezes. Ela está no nível 1, então eu só posso usar uma vez. Ness chegou ao limite. Cross Slash. Vamos curar o Ness aqui então. Suzana vai tentar dar Poison nela. Pod de Diamante. Pod de Diamante. Mais ou menos isso. Aliás, é exatamente isso. Thunder Boys. É, invulnerável. Imaginei. File. Ah, eu acho que ataque físico dá mais dano, né? Errou! Não dá pra curar. Caramba, moço! Que violência! Oh-oh, perigo! Oh-oh! Oh-oh! Está mechido! Oh-oh! 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 Beasley Jackson, partiu. Coisa tá meio tensa aqui. Eu acho que eu fugi de muitas batalhas. Daí meus carinhas estão under level. Top, ok, que seja... Errou! Mas já estabilizamos já, galera. Tá tudo bem. Errou! Oh-oh! Ah! Ah! Oh-oh! É muito difícil de controlar o Xbox. Olá Bolobo Feifus, seja bem-vinda. Olá Televídeo. E aí galera. Vencemos. Acho que essa foi a batalha mais difícil até agora. Sea of Evil. Ah, legal. Ela aprendeu outro limite. Mas o primeiro limite dela ainda é o melhor. Credo, que isso. Ai que nojo. Susana. Genova. O braço da Genova. Genova, ela anda com essa coisa? Então realmente era o Sephiroth. Ele tava resmungando alguma coisa sobre a hora. A hora é agora. Não entendi. Você pode explicar isso pra gente? Dá muito trabalho. Eu vou pegar aquela matéria ali. Ah, Ifrid. Nice. Vamos mudar aqui e colocar isso daqui. Pronto. 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 Passou. Passou. O Sephiroth está vivo. O Sephiroth está vivo. A Terra Prometida. Será que existe mesmo? Onde fica o HP do boss? O HP do boss não mostra. Mas tem uma matéria que você dá no cara. Daí mostra o tanto de HP que ele tem. Mostra as fraquezas dele. Esse tipo de coisa. John Cena. My time is down. Melhores nomes. E aí Takeshi. Seja bem-vindo. E aí Takeshi. E aí Takeshi. Seja bem-vindo. Essa musiquinha é muito boa também. Droga, tá quente aqui. Mas com certeza eu me sinto melhor agora que posso dizer adeus pra essa roupa de marinheiro. Ok, vamo lá, vamo lá. Acho que vou nadar. . Nessa copiou a skill beta? Não, eu não copiei a beta porque eu não enfrentei o Fera. Nossa, mas é verdade, né? Ah não, mas eu tenho que matar o inimigo, né? É, não é só tomar o beta e correr da fight, eu tenho que matar a cobra. Por isso que eu não copiei a skill beta ainda. Mas ela vai ser uma skill que eu vou querer copiar, sim, muito forte. Sim, senhor! Oi, funs! Fools! Seja bem-vindo, né? Jogar Chrono Cross seria lindo. Quem sabe, quem sabe. Mas eu joguei Chrono Cross, sim. Chrono Cross e Chrono Trigger. É, eu não peguei, infelizmente. Mas também eu não tinha nem condições de matar a cobra naquela hora. Eu nem sei a tática. Eu lembro que a tática era deixar ela poison e tal, mas... Eu fugi de um monte de batalha pra deixar o jogo mais emocionante. Então meus carinhas estavam, tipo, claramente mais fracos. Do que a expectativa pro jogo. Então ia ser impossível de eu matar aquela cobra. Eu ia ter que grandar, eu não ia querer grandá-la. Acho que não tem nada pra fazer nessa cidade. Eu só tô de passagem mesmo. Ah, eu vou guardar essa grana. Não vou comprar a matéria, não. Vamos ver se eu tô podre. Eu tô podre, eu vou dormir. Hoje a ilusão tá passando mal ali. Deus do céu me sinto pesado. Deus do céu. 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 Relaxa, galera. Logo depois que eu zerar esse jogo. Pronto, já dormi. Agora vamos pra praia. Uh, vamos conversar com essa garotinha aqui. Ei, o presidente Ufus veio aqui ontem. Blá, blá, blá. Ufus! Ah, acho que você vai pegar, né? Tomas apulharam aqui, Toma. Ok. Aqui era só uma cidade de passagem mesmo. Eu tenho que ir pra outro lugar. É... Vamos ver aqui. É, eu tenho que ir pra cá. Eu suponho. Ness, depois eu disponibilizo o link pra baixar essa rom. Putz, é de torrent. Eu não sei por onde eu divulgo. Acho que eu não posso divulgar. Aí no chat da Twitch, nem nada. Mas é mó fácil de procurar. Ah, vamos pro Jitsu. Ah, a gente já gastou um tanto. Essa música, essa música é muito boa. Mas então, fala comigo no Face. Fala comigo pela fanpage que eu passo o link pra você. Ah, tá todo mundo querendo. Então, digite. Vão no torrent. Na baía do pirata. E digite em Final Fantasy 7 BR. Vocês vão encontrar. Vai pra Orla pegar o Big Guard pra inventar a Weapon. Ah, é. O Big Guard é uma anime skill insana, né? Ah, mas eu não vou pegar agora não. Depois eu pego. Ela gasta um monte de mana também. Ufa, até que enfim alguém falou comigo. Ei, vocês estão falando comigo. Blá, blá, blá. Como é que é? Eu vi um cara de capa preta ali atrás. Tentei dizer a ele que é perigoso ir adiante. Sabe o que ele fez? Ele me deixou falando. Sephiroth. Havia um cara de capa preta aqui também? Ai meu Deus, que saco. Bye, Susana. Susana é muito Susana. Esse óculos é o estilo G Igor. Seja bem-vindo. Nosso novo mod aí do canal. Não é exatamente a pirataria, porque é a única forma de jogar esse jogo na versão em português. Se não, eu teria comprado na Steam de boa. Mas... Se fosse em inglês, eu ia ter que ficar lendo em inglês. Ou traduzindo em tempo real. Daí a qualidade não ia ficar tão boa assim. Porque eu... Porque tem gente que não entende inglês, né? Ainda mais quando eu tô lendo e tal. Ou passando rápido. Eu preferi jogar em português. Por que você usa óculos com ele fechado? Estética. Você é o asiático mais gostoso que eu uso. Ok. Nós estamos fugindo pra caramba das... Das... Das tretinhas aqui. Hum... 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 Hum, tuIsse aqui. Hum... Hum, é um... Hum... Hum... Hum...! Hum, hum... Hum, hum... Home e Infinite. Obrigado por estar fazendo esse game play desse jogo clássico. Muito obrigado, Fenix! Vamos ao Reno... Lisley Jackson aqui. Uns inimigos bem comuns aí. Bem normal você tá andando nos trilhos de trem, encontrar umas coisas assim. Katsuki XD! Muito obrigado pelo resub, velho. Valeu mesmo. Seja bem-vindo de volta aí. Muito obrigado, galera. Valeu pela força aí. Tá tocando até uma musiquinha épica pra você agora. Essa musiquinha é muito boa. Pessoal dando resub enquanto eu tô jogando Final Fantasy VII. Muito obrigado. Vocês são fodas. É sub mesmo? É a primeira vez que você deu sub? Nez, você planeja enfrentar as weapons em stream? Vamos ver o que o chat quer, mas... Eu já matei eles. Tanto o Ruby quanto o Emerald. Só que, nossa, leva tempo, né? Mas é a primeira vez que você deu sub? É que o seu nick é familiar, tipo, eu achei que você já era sub. Mas, de qualquer forma, se for a primeira vez, seja bem-vindo aí. Não esquece de passar o seu número de celular pro ZFlemes. Ou pro Nicolas. E aí a sua Battle Tag também, pra um dos dois. Vamos salvar aqui, que a gente faz um tempão que a gente não salva. E a gente já tá correndo há muito tempo das batalhas. Pra dar uma rushada. Então isso significa que nós estamos fracos. Começa. Aqui. Ah, nem vou pegar isso. Tô aqui desde o começo, é por isso Ah, pode crer, então vou ser um sub novo Uau, valeu mesmo, velho Seja bem-vindo, hein Já zerou algum pokémon já? Já zerei o Yellow, o Blue, o Red e o Silver O Cold eu não zerei Vamos vazar, vamos vazar Tá ansioso pro Remake? Sim, tô ansioso, claro Quem não tá? Mataram o Apples, pior que o Order Control, Control, Order Control É, então eu tenho que farmar muito o level Eu tenho que pegar as Knights of the Round também É um trabalho meio grande Ó, é uma arma pro Jailson Bom, o Jailson não tá na parte, então Eu entrego pra ele depois Coisas interessantes aqui Turb... Turb... Não, vai tá quadrado aqui Transform Bom, eu suponho que eu vou colocar em alguém que tem slots Ela não tem slots Ele não tem slots Então eu não vou ocupar essa transformer agora Ela nem é pro... O que acha de Pokémon GO? Eu não sei como assim É um jogo? Pokémon GO? É aquele que é online? Por que você tá fugindo de todas as lutas, Ness? Pra... Porque daí deixa as lutas contra os bosses bem mais difíceis E a história flui mais rápido E no começo também as lutas não são tão interessantes, então... E aí, amigos, pode deixar, eu vou abrir... E aí, Ness, estamos torcendo por você aqui Vai lá e mostra do que você fez Ok Eu tava tentando matar o Ruby sem o Knights of the Round Porque no PS é muito ruim correr com os Chocobus Foi nice, porque meu seio de 80 horas corrompeu Uau Feels bad, meu Ah, eu lembro que eu tinha... Eu tinha pego uma... Uma Summon nova, né? Pronto, pronto Passou, passou Passou, tá tudo bem agora Tinha alguma coisa pra fazer aqui Tipo, sup... Ah, achei Não lembro o que que era aqui Ah, uns passarinhos Que bonitinho Ai, olha só que bonitinho O que podemos fazer? Pegar o tesouro Puxar com o Star Pô, vamos deixar com o Star Senão vai fazer falta pra nós Esqueçam disso Ness Tá zoando Não, não vamos... Não vamos fazer isso não Não vamos estragar Ness Ness Jogo eu Fire Em Fanta Já Só que eu não consegui terminar Porque... O meu CD tava riscado Na época do Play 1 Mas eu curtia bastante Humildade 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 Ah, vamos dar summa aqui Nossa, esses carinha tão espancando a gente Eu vou curar aqui Eu sei que dá pra pegar o Cloud no Tactics Eu já li sobre isso Fogo do Inferno, boys Também conhecido como Hellfire Nossa, quando eu era criança Eu comecei a pegar esses summons Aí eu ficava... Deslumbrado com... Com dano deles Com animação Pá, já o ponto Bacana, bacana Bacana, bacana O Ness nem noticiou o Mitsubishi desumiu, gente. O Ness já jogou o Chrono Cross, já. Sim, o esquema de multiplicar as coisas. Aquele... Aquele... Como é que é mesmo? Eu lembro que tinha um Minion que você tacava item pra ele. Acho que você tacava Erichir pra ele. Daí você ganhava muita ESP, tinha umas bolinhas laranjas também naquela caverna. Vamos dar um Hellfire aqui só pra acabar logo com isso. Eis que aquele monstro era invulnerável. Ao Full. Curar a galera. Tinha algum lugar aqui que dava pra eu entrar. Ah, deixa eu quieto, senão eu vou ficar fuçando. Pó de diamante, boys. Nossa, estão espancando Ness. Nossa, os gráficos desses summons pra época eram muito absurdos. Meu Deus. Muito bonito. Será que eu upei? Apertei tão rápido. Não... Boa noite, pxzinha. Boa noite, pxzinha. Valeu, ei. É nois. Até amanhã. Ah, eu não odeio esse monstro, esse explode. Vamos vazar. Sim, você saiu do Super Nintendo e começa a ver as paradas em 3D, uns summons dando dano pra caramba, uma animação muito bruta. Nossa, eu migiava nas calças de tanta empolgação. Olha o Jailson apanhando. Ora, ora, olha aqui, nunca imaginei que ia ver a sua cara de novo. Eles te chutaram de alguma cidade ou coisa do tipo? Você destrói tudo que toca. Você tem muita cara de pau de voltar aqui. Olha pra esse lugar, é tudo culpa sua por North Corel. North Corel, vamos chamar de North Corel. Tá, esse monte de lixo. Vai, fala alguma coisa. Ou já esqueceu o que você fez aqui. Me desculpa. Você não vale nada. Não perde seu tempo falando com essa aberração. Nossa, o Jailson foi maltratado aqui. Né, essa stream vai acabar, tem que ir dormindo e amanhã tem prova de artes. Ah, a prova de artes é o quê? Você tem que desenhar um quadro. Um quadro não, você tem que desenhar uma paisagem. Desenhar uma flor. Eu não sei que horas são. Quando eu jogo Final Fantasy eu não fico com o horário na tela. Ah, meia-noite. Parabéns, Leonard Dog. Feliz aniversário aí. Dezoito aninhos. Agora já pode beber e fumar. Mas não faça isso. Nossa, a história do Jailson é muito triste mesmo. É muito foda, na verdade. Vocês ouviram? A culpa é minha que essa cidade foi destruída. A cidade... A história do Jailson é muito triste. Você já pode ir preso, parabéns. Mais ou menos isso mesmo. Parabéns, Iada. Parabéns. Ah, daqui a pouco é o... É aquele negocinho de andar no... De andar no brinquedinho lá da Gold Souser, né? É o encontro romântico. Não é? Eu acho que é. Nossa, três desses vai sair caro, hein? Vou comprar desse... Ah, vamos comprar três desses. Depois a gente vende os itens. Fica muito mais forte. Assim eu posso até colocar Transform. Ah, ela já tinha. Não precisava ter comprado três. Pior que não, tem que saber dos caras, tipo... Que a semana de arte moderna é mó chato, cê é louco. Puts, aí é tenso, hein, Ian? Aí é tenso mesmo. Tem nenhum lugar pra dormir aqui? Ah, todo mundo odeia a gente nessa cidade. Ah não, acho que aqui talvez pode ser o hotel, entre aspas. É aqui mesmo. É só no final do primeiro CD. Ah, ok, ok. Nesu que vai dar de presente no meu aniversário. PS, mês que vem. Vou te dar um parabéns. Parabéns aí. Tem que pegar o Vincent logo, muito da hora. Eu não curto muito o Vincent, por causa do limite dele. Que ele fica... Cê não controla mais ele na batalha e ele fica doidão. Mas é, ele é o personagem mais estiloso do jogo. Qual das duas mais tu vai escolher, né? É segredo. Tem três mães, na verdade, pra escolher. Minha cidade de Natal era por aqui. O que você quer dizer com era por aqui? Não tá mais aqui. Ouvi falar que foi soterrada. Em apenas quatro anos. Mas como essas pessoas podem dizer essas coisas horríveis? É tudo culpa minha. Tudo culpa minha. Quando é o seu aniversário? Em junho. Minha cidade de Natal. O Corel sempre foi uma cidade de mineração. Podia ser empoeirado e pobre. Mas era calma. Uma cidade pequena. Essa foi a primeira vez que eu vi a palavra reator maco ser mencionada. O que vamos fazer? O único que é contra isso é o Dain. Eu sou definitivamente contra isso. Não tenho mais nada a dizer. Não tenho nada a dizer se você tá pensando em jogar fora o nosso carvão. Nosso carvão tem sido protegido por gerações. Nossos pais, os pais dos nossos pais e os que vieram antes deles. Arriscaram suas vidas por ele. A gente não tem o direito de jogar tudo fora assim. Tão facilmente. Mas Dain, ninguém usa carvão nos dias de hoje. É o sinal dos tempos. Correto. Tudo é maco hoje em dia. Vai dar tudo certo, Dain. A Shinra Ink garantirá seu ganha-pão até o reator maco estar completo. Olha, Dain. Eu não quero que a minha esposa Myrna sofra mais. Esposa. Quem que ele acha que ele tá enganando? Eu sei como você se sente. Eu me sinto na mesma maneira, cacete. Mesmo assim eu não vou herdar nossas minas de carvão. Dain, você tem que entender. Sim, eu sei que dá pra escolher o Jailson. Mas é complicado. Desde o começo fazer umas coisas certinho pro Jailson ir no encontro. E foi assim que o reator blá 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 blá. Todos nós pensamos que isso nos traria uma vida mais fácil. Tudo aconteceu quando eu e o Dain ficamos fora da cidade por alguns dias. A Corel estava sendo queimada pelas tropas da Shinra. Todas as pessoas, todos os meus familiares, todo mundo, tudo. Boa noite, Night of Judge. Até a próxima. Tropas da Shinra? Pra quê? Teve uma explosão no reator. A Shinra compôs as pessoas pelo acidente. Isso que foi uma facção rebelde que fez. Isso é terrível. Bom, acho que é a verdade. Mais do que a Shinra não conseguimos me perdoar. Nunca deveria ter deixado eles construírem o reator. Não se culpe. Todos nós estamos enganados pelas promessas que a Shinra fez no passado. É por isso. É por isso que eu fico tão puto. Eles só levaram vantagens sobre mim. Como também perdi minha esposa, Myrna. Hey pessoal, se vocês querem ir a Gol de Salsa, se apressem e subam. Entrar no bondinho? Sim. Partiu o bondinho, galera. Meu aniversário é de junho. Podemos fazer uma festa. Capo a praia. Podemos. Claro que podemos. Eu não sabia. O Jailson nunca disse nada. Não estou simpatizando muito com o Jailson. Ele nunca deveria ter confiado na Shinra. Susana que cusou. É melhor a gente seguir em frente. Uau, essa parte é bem épica. Eu acho. É, eu acho que é. É a primeira vez que eu estou indo para a Gol de Salsa. É a primeira vez que eu estou indo para a Gol de Salsa. Uhuuu. Chegamos, galera. É nóis. É nóis. Nem fui errando. Se fosse o meu console, essa parte seria travada. Eu teria que iniciar. É verdade. Eu acho que o meu também tinha dado pau nessa parte. Bom, eu vou encerrar a live por hoje. Eu vou encerrar a live por hoje. Eu só vou ir no World Map para salvar. É, porque ali o save gasta GP e eu não tenho GP atualmente. Amanhã nós vamos ver a história do Jailson, que é bem triste, a história da vida dele. O porquê que ele é culpado pela destruição da cidade, a filha dele e tudo mais. Amanhã também nós vamos no parquinho. Talvez tenha um encontro. Acho que não vai ser um encontro ainda, na verdade. Nossa, eu já tenho sete horas de jogo. Caramba. Valeu aí por me acompanharem durante todo esse tempo, galera. Mas enfim... Amanhã tem mais. Eu espero conseguir terminar talvez o primeiro CD amanhã. Não sei se dá tempo. Acho que não. É um jogo muito longo. Mas enfim, eu vou começar... Vou tentar começar meio cedo e depois a gente joga aí durante a...